A CIDADE NO BRASIL 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 Viver o jai judio Oh 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 Pagam Mais Bataan Tumhè Mãe Kais ấy tone Even God Mais Bataan Tumhè Mais Como eu morro? Eu morro de morro Eu morro de morro Como eu morro de morro? Eu morro de morro Eu venho e perdoe Você, por menos o dia Que morreu e depois de me Asalem, s'ovê Sarei shikwai janaab uske Dil per sarei azab uske O yad hai etni niyat Or nid hai Toh sarei khab uske Pagal mai hun Bata'o tumhe Mai kiise jiya hun Pagal mai hun Bata'o tumhe Mai kiise merta hun